Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar uma receita e é muito legal, a receita de quem mesmo? De bolacha, de bolacha, bolacha de calcinha, é o nome da receita, é, bolacha de calcinha, muito gostosa, e eu tô aqui com a vovó, fala oi vovó, oi pessoal, e gente, a gente vai começar a receita, né, senão vai demorar muito esse vídeo, vovó pega o negócio, que é vovó, o primeiro é açúcar, nós vamos colocar 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de açúcar, olha o tanto de açúcar, Essa receita, ela leva coalhada, coalhada e banha, coalhada, banha e queijo, esse é o queijo? Aí a gente faz um buraco, um açúcar, a gente vai usar 4 ovos, Daqui a gente vê que tá saudável o ovo, não precisa quebrar uma vasilha separada, só de bater assim a gente vê, ó, Caiu casquinha, vovó, vovó, porque o ovo caiu casquinha Deixa a vovó bater aqui pra você, ó Deixa a vovó, vai pegar uma colher pequena Agora a gente vai colocar 4 colheres de margarina, margarina ou manteiga, 4 colheres de margarina ou de manteiga 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 ou de manteiga? Quatro colheres delícia Agora a vovó vai, eu vou pôr o que agora.. Agora é a coalhada Tudo? coalhada, toda a coalhada A gente tá sem, eu tô sem avental, eu só vou botar, eu tô sem avental porque eu não trouxe nada, esqueceu tudo. Foi um dia improviso, né Ságio? A gente resolveu de última hora, né? Aqui na roça, a Ságio vai continuar mexendo e eu vou buscar o sal. O sal que a vovó sempre esquece. Vocês estão escutando o barulhinho da açúcar? Pois é, pois muito açúcar vai ficar tão doce. Nossa. Olha aqui. O sal é uma pitadinha. É um pouquinho. Um pouquinho. O queijo, Ságio, o queijo é a vontade, a pessoa vai colocar à vontade. Não ponha mão vindo, eu vou usar a colher. E o queijo eu vou colocar, você vai colocar a quantidade que você quiser. É, eu vou usar a metade desse aqui que eu vou usar, fazer outra receita depois de, eu vou usar o restante do queijo. É meio prato, né? Tá bom, Ságio? Mexer? Uhum. Agora, agora é só engrossar com a farinha de trigo. Tá bom, Ságio? É meio prato. Agora é só engrossar com a farinha de trigo. É todo o pacote? É todo o pacote, até o ponto com a farinha de trigo agora. Tá bom, Ságio? Com cuidado, viu, pessoal? Deixa eu te ajudar. Pode mexer devagar, tá? Já nem vai colocando mais farinha. Não pode mexer. O seu palpite, né, mamãe? É só mexendo assim, ó. Sempre assim, ó. A farinha do seu palpite. É bem levinho, que essa massa não pode ser sovada. É do seu palpite a farinha. Olha, muito delicada, então... Vai colocar à vontade a farinha. Né, mamãe? Não, não mexer de barra. Depois, é uma massa, né, Ságio? Não, não. Eu tô falando aí. Meio pacote. Né, mamãe? Meio pacote, enquanto ele tá adesivo, tá? Não podemos esquecer, Ságio? Sabe de quê? Do pó royal. É. O pó royal, a gente já pode até colocar. Enquanto você vai mexendo aqui, ó. O pó royal vai pegar o pó royal, tá? Vai ficar. É com delicadeza. Devagar. O pó royal é duas tampinhas, quer dizer, duas colheres de sopa. Ui! Uma tampinha. Esparar. Esparar em toda a massa, né, mamãe? Uhum. Esparar em toda a massa. Se não sobrar, vai dar mais uma. Tá gelado? Isso. Tava no chão, né? Aí põe mais um pouco. Agora vai precisar de mais um pouquinho de cordinha, que ainda tá muito mole. Você vai colocando uns pouquinhos, né, até o ponto, assim, de não tá grudando na mão. E não muito duro. E tá duro demais. Nem muito duro e nem muito mole. Aí você vai mexendo, continua mexendo sem sovar, bem delicada. Este é o ponto da massa, gente. A massa não está grudando mais na mão. Olha que linda que a massa ficou. Bem levinha. Não pode sovar muito, né, mãe? Não. Essa é uma massa que você tem só que ir rolando e pôr na farinha e rolando ela na travessa aqui. E ela tem que ser assim. Nesse ponto, ó. Mas nem mole e nem duro. Nesse ponto aqui. É o ideal. E essa bolacha fica deliciosa. Muito gostosa. Essa bolacha é muito boa. Antiga. De geração. Antiga. Ó. Que massa mais linda. Agora minha mãe vai abrir a massa pra poder moldar as bolachas. Aí você pega o rolo, se você tiver, se você não tiver, você improvisa, né, alguma coisa que dê certo, né, pra abrir a massa assim, até esse ponto. Aí você vai jogando farinha, assim, pra não grudar no tabuleiro. Aí você deixa ela mais grossinha, não precisa ser muito fina, não. Dá mais ou menos um centímetro. Aí, pra cortar, pode ser qualquer coisa. O cabo da colher mesmo que eu tava usando, você vem aqui, corta. E faz... E faz... Tipo uma calcinha mesmo, ó. Aí você faz o tamanho que você quiser. Ó, a espessura. E o modelinho é esse. Por isso que ela chama bolacha de calcinha. Né? Fica bem bonitinho. Pode fazer de três, ó. Você vira aqui. Aqui. Corta aqui. Ó. Aí. E abre, ó. Pode fazer ela assim de três. Olha que linda que elas ficaram. Gente, e uma delícia. Hum, e o cheirinho? Hum, se vocês pudessem sentirem. Muito bom.